Se o cigarro para o encargo, dá licença de eu contar Que aqui é onde agora está, esse ato que se moto É uma casa velha, o palácio é a sombra d'água Foi aqui seu moço, e amado, trouxe o joca Construímos nossa maloca Mas um dia, nós nem pode se arrembrar Que só em paz, que lamenta o nosso amor, tem o par Pergamos todas as nossas coisas E como o bromeio da rua aprecia na desoluição Que tristeza, que mais sentia Cada salva que caía, dormia no coração Mas o bromeio que se estava em cima eu falei O jovem está com a razão, a hora está com o lugar Só se...